A Odontologia Veterinária é uma especialidade de competência do médico veterinário que vem crescendo muito nos últimos anos. Por esse motivo, o Portal Educação preparou para você o curso de Odontologia Veterinária em Cães e Gatos. Nesse curso, iremos abordar toda a anatomia do periodonto, etiopatogenia, diagnóstico, efeitos sistêmicos da doença periodontal e as alterações periodontais no envelhecimento. Você aprenderá também como realizar um bom planejamento do tratamento periodontal e até como conscientizar o cliente sobre a importância de cuidados especiais com a saúde bucal do animal. No segundo módulo, estudaremos a anatomia endodôntica que envolve polpa e dentina, a fisiologia, diagnóstico, tratamento endodôntico e dentística restauradora. Em sequência, veremos como realizar o diagnóstico e tratamento da persistência de dentes descidos, canino de base estreita, mordida cruzada anterior e posterior, apinhamento dental, prognatismo e braquignatismo. E por fim, serão estudados os bloqueios anestésicos, exodontia, fraturas de mandíbula e maxila, desordem da articulação temporomandibular, ATM, tumores orais, comunicações oronasais e retalho mucogengival. Esse curso, com certeza, contribuirá muito com o seu aprendizado. Por isso, acesse o site www.portaleducação.com.br e faça sua inscrição agora mesmo.